Vamos ver se a gente consegue mudar a câmera aqui, é a câmera interna, é a câmera externa, show de bora. Vamos acelerar meu filho, bora. Seja bem-vindo ao canal aí, deixa o seu like. E hoje estamos aqui com o game Touring Karts. Eu já joguei um negócio ali pra trás, sem querer, dá pra jogar pra frente. Vamos tomar cuidado aqui com a confusão, estamos na segunda colocação, vamos acertar o cara aqui, não, o cara não está ainda aqui, não acredito. Tem uma buzininha aqui, o pessoal sai da frente pra achar mais a hora e não ver o companheiro de equipe aí. Vamos pegar aqui um power-up. Ah, não acredito, foi esmagado mesmo. Esse aqui é um joguinho aqui que está pra lançar nas próximas semanas na Steam pra PC. Eu acho que também vai estar disponível pra Playstation 4 e Xbox. Conseguimos martelar um ali. Vamos ver se a gente consegue pegar mais um aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar mais um aqui. Pô, acabou. Acabou a marretinha. Mas já estamos na quarta colocação, estamos recuperando. Como eu estava falando, está pra lançar, essa aqui é uma versão beta. Acho que o joguinho vai estar disponível aí pra PC chupada, Xbox One e PC. Aí, concluímos na quarta colocação, tá bom. Ganhamos ali um XP mais 65. Vamos ver se isso aqui se converte em algum bônus pra gente, né. Poxa, nem pódio a gente pegou, né. Com essa equipe aí que parece uns corujas. Primeiro e segundo. E o cobra ali em terceiro. Foi dessa vez que a gente pegou o pódio. Mas vamos tentar, vamos pra próxima. A segunda corrida. Vamos ver se a gente tem uma melhor sorte, né. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra cima da galera agora. Uma olhinha tudo. Já pulamos com a primeira colocação. Vamos pegar de novo essa rã aqui. Boa. A gente vai ter pegado a marretinha ali na gaiola, né? Vamos embora, é o primeiro ainda. O turbo da rampa é um trem muito bom, hein? Pegar um item aqui. Acho que a gente pegou um bazuca. A gente pegou um item aqui de invencibilidade. Nossa, tem um item bem em cima da pista, só que dá pra gente subir lá, cara. Ah, não acredito que a gente perdeu a primeira baratação. Não pode ser. Ah, não acredito. Nossa senhora. Caiu pra terceira. Terceira colocação, tá bom. Eu sempre aperto a buzina aqui. Pegamos um pod na terceira colocação. Trocazinhos de bronze, excelente. Olha a cara do primeiro colocado que a gente perdeu. Olha a cara de sono dele, não acredito. A gente parece ser um canguru, né meu? Nossa equipe, equipe canguru. Vamos ver aqui. A gente liberou mais alguns itens. Ganhou mais uma grana. Será que dá pra coletar esses itens? Deixa eu ver aqui. Um. 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 Pegamos aqui os itens. Estamos ali com a grana ainda. Um. 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 Show de bola. Vamos ver se a gente consegue aqui já correr nesse circuito. Circuito Teste, Espanha. Ah, a gente tem que comprar os circuitos para liberar, galera. Olha aí. Custa 1.200 dólares cada pista. Tem Mônaco, cara. Que show de bola. Azerbaijão, Austrália, Germânia. São todas as etapas de Fórmula 1. Será que tem o Brasil? Tem o Brasil também, Interlagos. Ah, vamos liberar Interlagos, cara. Vamos correr aqui na Espanha. Legal. Vamos correr aqui na Espanha para a gente ganhar uma grana. E vamos tentar liberar a pista do Brasil. Interlagos, Interlagos é louco, hein, meu? Vamos ver. Bora, 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 bora. Vamos tentar pegar o Bode para ganhar grana. Essa linha já retornou um aqui na frente. Essa linha aqui está com a locação. Olha, estamos pegando tudo curto ali, né? Estamos chegando, estamos chegando. Esse é o Brasil também. Vamos para segurar essa posição Caramba, as caras estão querendo passar gente Não, 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 não Ah, não esqueça de me ensinar dessa cara Ele com o meu dano A quarta colocação, vamos lá, vamos lá, terceira colocação, esmagado pelo preso. Bora perder o momento da colocação. E vamos aqui. Ah, não deu galera, acho que a gente não vai ganhar uma grana agora para liberar a Interlagos, hein. Não conseguimos pegar pódio. Cai o frango. Frango é uma vaca de chupeta mesmo. Que isso. Vaca de chupeta em segundo, frango em primeiro. Ah, ganhamos o grana sim. Ah, vou comprar a Interlagos agora. Vamos botar a moedinha aqui. Não quer ir. Beleza. Descompleto de experiência. Ah, tem que completar a barra ali para poder jogar a moedinha. Então, vamos comprar. Vamos comprar a pista do Brasil, galera. Vamos ver se dá. Comprada. Interlagos. Interlagos com chuva? Que que é isso, meu? Bora para a pista. Interlagos com chuva. Você é doido. Ah, aqui a gente está em casa. A gente está em casa do Senna. Retroposta. Olha o traçado, cara. É nóis. Aqui é para o subidinho. Acidente aqui na curva. Subidão da reta. Que show de bola. Ah, na chuva a gente tem que ganhar, né, meu? Vamos tentar correr o Mestre Senna. Nós estamos na primeira colocação. Pô, a gente está correndo em casa. A gente está correndo no Brasil. Tem um interlagos. E vamos pô, a gente vai cantar. Tudo só podeели. Vão v recargar o Caramba. Está tudo só para o motor. Vão vindo! Vão vindo! Subidão! Vou pegar o turbo. Caramba! Vai jogar muito esse turbo. Vão vir pra o final lapd. Faz o turbinho aqui. Bora, nossa primeira vitória vai ser aonde? Em casa, filhão. Interlagras. Eu acho que ninguém vai alcançar mais a gente, não é possível. Na última corrida a gente acabou perdendo na última curva. Vamos soltar o frango ali para não ter erro de ninguém alcançar a gente. Aí, vitória e vale, cara. Interlagras é com a gente. Bora ver para o pódio. Festa do pódio, tá lá. A equipe do Camilo doido. É isso aí, galera. Joguinho Powerland Kart. Show de bola. Joguinho muito divertido. Estilo Mario Kart. Está aqui com acesso antecipado. Ainda vai acabar alcançar ainda para... PC para seu chupato Xbox. Joguinho muito divertido. Espero que vocês tenham curtido aí o gameplay. Eu curti pra caramba. Ainda mais ganhando em casa aqui em Keylagras e com chuva. Vocês querem mais o que? Deixa seu like aí e compartilha. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.